E aí, webespectadores, tudo bem com vocês? Eu sou o Monoco Stoker para mais um vídeo do nosso canal. Isso mesmo, galera, o oitavo vídeo com a Feiticeira Escarlate. Galera, se vocês estiverem ficando enjoados da Feiticeira, não se preocupem, eu vou fazer vídeos com outros personagens muito em breve, tá? Então, aguentem só mais um pouco, tá acabando já, beleza? Opa, são poucos aqui, provavelmente não vou fazer todos com ela, provavelmente vou fazer alguns desses aqui com outro personagem, que vocês vão ver mais pra frente, porque ele é um vingador, ok? Então, vamos lá, vou fazer aqui, tô fazendo logo depois que eu fiz o último episódio, tá, galera? Eu decredito da purificação, vou fazer o comando Striker Brinker. Eu ainda, eu não lembro de ter gravado, esse eu não gravei, eu já fiz ele uma vez, mas eu não gravei, tá? Eu não costumo fazer muitos terminais, galera, eu gosto mais de ficar aqui nos desafios, beleza? Mas os terminais são bons, se você quer upar rápido, galera, faz todas as terminais verdes, todos os terminais vermelhos, todos os terminais cósmicos não abriu ainda, né? Tá, mas faz o que tiver liberado, vai lá e faz, beleza? Faz a parada que é GG, beleza? E também, holocin, shield, aqui é bom também pra dar uma upadinha de vez em quando, defesa X é ótimo, e você que quer aquele PVPzinho da hora, maneiro, depois do nível 20, vai lá, matar e morrer, beleza? Então vamos lá, a gente vai fazer aqui o comando Striker Brinker, então, como de costume, sem comentários, então, eu vou dar um corte no vídeo e volto no gameplay. Stand with us, or against us! Oh, no! Ah, você não é um corte no caos, magica. Ah, você não é um corte no tea? Onde está o controle? Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?